Hoje é dia de descobrir por onde andam atores e atrizes que foram muito famosos na TV, mas que decidiram mudar completamente de vida. Fala, noventistas! Aqui é o Noji, e começando pelo Daniel Dalsin. Não aquele do Street Fighter, né? Ele começou sua carreira como vocalista de banda, tentou ser modelo, mas acabou passando em um teste pra atuar na novela Vidas Opostas, da Record. Pode deixar, pode ficar tranquilo, vai arrumar um apelido maneiro pra você. O que você acha de Gata Quente? Gostou? Não, é horrível. Em seguida foi pra Globo, onde interpretou o Alex em Malhação. Essa melodia precisa de uma letra que fala da melhor coisa do mundo, o amor. Mas falar de amor sem ter o seu amor com você não é fácil, né, gente? Às vezes quem você ama tá perto, mas falta alguma coisa. Depois ele atuou em outras novelas da Platinada, como Insensato Coração, Eta Mundo Bom e Lado a Lado. Saiu da Globo e chegou a trabalhar como vendedor numa loja de roupas e também numa creperia que era da família, já que foi bem nessa época que seu pai tava com câncer. O Daniel pegou no pesado, trabalhou preparando comida, fazendo limpeza e até como garçom. Depois disso, ele voltou a atuar, foi pra Record, né, ele trabalhou na novela Gênesis e Reis. Mas logo em seguida voltou a empreender e abriu um delivery de frango assado no Rio de Janeiro, pra ajudar na renda da família. Inclusive muitas entregas de frango ele mesmo fazia de bike. Ele disse que ser ator ou trabalhar em qualquer outro negócio não faz diferença, porque o trabalho é uma atitude digna de quem quer prosperar na vida. Hoje em dia, aos 38 anos, Daniel é casado, tem um filho e deve voltar pra TV ainda esse ano, na novela A Rainha da Pérsia da Record. Em 2003, a dançarina Silmara Miranda entrou no concorrido concurso pra eleger a nova loira do Tchan, que iria substituir a Sheila Mello. Ela conseguiu almejar o posto de nova loira do Tchan, onde ficou até 2007. Ela chegou até a participar da comemoração de 10 anos da banda, mas nessa época ela já tava com a cabeça focada mais nos estudos. A loira se formou em jornalismo e atuou na área em Salvador, e anos depois começou a estudar pra concursos públicos. Como eu comecei realmente do zero a estudar, eu achei que naquele momento, pra mim, seria melhor um curso presencial. Sim. Depois de muito estudo, em 2019, ela passou. Foi aprovada como agente da Polícia Rodoviária Federal em Manaus e depois foi transferida pra Brasília. Financeiramente, hoje você tá melhor do que na época do Tchan? Hoje eu tenho estabilidade, né? Na época do El Tchan, às vezes eu ganhava muito, porque eu só ganhava se eu fizesse show. Atualmente, com 43 anos e mãe de uma filha, Silmara Miranda conta que gosta de acompanhar os shows do El Tchan, mas como fã, geralmente pela TV, já que hoje tá focada na carreira policial, onde pretende continuar trabalhando. Parado! Teja preso, cidadão! Em 1995, estreava nos cinemas o filme do Menino Maluquinho. E pra interpretar o amigo do protagonista, o Roberto, o famigerado Bocão, contrataram o ator João Barbosa Romeu. O João também atuou na continuação do longa, que saiu em 98. Mas esse foi o último trampo do João como ator. Depois que terminou o ensino médio, ele decidiu abandonar a carreira artística e começou seis faculdades, mas acabou não concluindo nenhuma. Ele acabou se especializando em projeção de aparelhos de ar-condicionado, abriu um negócio próprio e disse que não pensa mais em voltar a atuar. Hoje, o ator tem 40 anos, é casado e mora em São Paulo. Em 98, o ator Fábio Azevedo começou sua carreira fazendo comerciais e com isso conseguiu uma vaga pra atuar no filme Caminho dos Sonhos. Mas a fama veio mesmo no ano 2000, quando ele interpretou Marcelo em Malhação. Engraçado, né? Algumas das decisões mais importantes na vida da gente dependem de... um pequeno gesto, uma palavra. Em seguida foi pro SBT pra fazer a novela Jamais Te Esquecerei. E depois acabou rodando por várias emissoras, fazendo participações especiais em programas, séries e outras novelas. Nisso, ele foi pra cultura e seu último trabalho na TV foi mesmo por lá, no programa Login, em 2010. Login de volta e todo mundo quer ser servidor público. Será mesmo? Será? Ó, eu não tenho muita certeza não, viu? E mesmo durante esse período em que tava atuando, o Fábio já tinha realizado alguns trabalhos na dublagem, com destaque pra alguns personagens de desenhos animados e animes super famosos, incluindo o Gneel de Dragon Ball Super. Eu, Capitão Gneel, entendo perfeitamente esse sentimento. O que é Gneel? Ele também dublou vários games legais, como Days Gone, da Sony, e o protagonista de Dying Light. Mas o papel que mais marcou a sua carreira de dublador é com certeza o Doutor Estranho, tendo interpretado o personagem em todas as suas aparições no universo cinematográfico da Marvel. Hoje, o Marcelo tem 45 anos, e um dos seus últimos trabalhos de destaque foi exatamente o herói no filme Doutor Estranho, no multiverso da loucura. Eu deixo você usar o Darkhold. Se você me der a sua Cristina... Eu acho que isso ela não vai aceitar. Ainda no universo da malhação, o Tiago Armani atuou lá por volta de 2002, fazendo o Ricardo, que tinha um par romântico com a Drica. Vem cá, você guarda algum ressentimento de mim? Ressentimento? Não, Ricardo, não guardo ressentimento, não. Vamos sentar? Mas esse foi o único papel de destaque do Tiago, que já admitiu em entrevista que não tinha muito talento pra atuação. Fora da TV, ele acabou trabalhando como barman, gerente de restaurante, produtor de áudio e estudou gastronomia, se especializando em pães. Atualmente, com 42 anos, o Tiago trabalha como radialista, que diz que não tem vontade de voltar a atuar e confessa que a fama da época da malhação o incomodava um pouco. Hoje eu trabalho com rádio, sou locutor. Mas você é locutor, você só fala na rádio ou você opera a mesa? Não, lá opera a mesa, fala, bota o som da entrevista, tira. Se o microfone não funciona, você tem que se virar pra fazer. Olha a resposta dos caras. O ator Ademir Zanior começou sua carreira em 94, fazendo uma participação na novela A Viagem. Depois foi pra Malhação interpretar o Israel. Vem cá, Thayná. Ainda tá de pé aquela tua ideia de a gente dar uma de bons amigos? Ah, se você estiver assim? É que eu tenho um casamento pra ir hoje à noite. Se você quiser vir comigo? Depois de mais duas novelas no Plim Plim, ele rodou pela Manchete, SBT, e ainda voltou pra Globo nos anos 2000 pra fazer outras novelas. Mas depois ele acabou vivendo um terrível drama pessoal. A sua irmãzinha de oito anos acabou falecendo por conta de um câncer. Fato que mudou a vida do ator, que abraçou a fé e se tornou pastor missionário. Nós servimos aqui pra atender as necessidades dos membros da Lagoinha, da comunidade da Pedreira Prado Lopes num todo, e também envolver nas questões sociais que envolvem aqui o entorno da pedreira. Hoje o Ademir tem 50 anos e continua se dedicando integralmente às suas atividades como pastor. A palavra de Deus ainda diz. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Marcio Killing começou sua carreira em 97, fazendo uma ponta em malhação. Mas em 99 ganhou o papel fixo interpretando o icônico Perereca. Nessa oficina foi o único lugar que topou me dar emprego. Mas eu juro, Jorge, que eu não roubei nada e nem matei ninguém. Isso não me interessa. Você sabia ou não sabia sobre o desmanche dos carros roubados? Sabia. Em 2002 ele foi apresentador do Globo Ciência, e depois deu um rolê por outras emissoras. Atuou na novela Os Ricos Também Choram, do SBT, O Bicho do Mato e também Amor e Intrigas, da Record. Mas o Marcio ainda ganharia um papel de grande destaque, dessa vez nos cinemas, ao interpretar o Zezé de Camargo no filme Dois Filhos de Francisco. Imagina só daqui a um tempo, Zezé de Camargo e Alcinho. Na década seguinte, o Marcio continuou atuando em novelas e séries, com Sol Nascente, da Globo, e a série Chuteira Preta, da Amazon Prime. Durante a pandemia, ele sentiu que precisava de uma outra fonte de renda, e foi aí que o jogo virou. O Marcio começou a estudar sobre investimentos, e depois seguiu a carreira de trader, comprando e vendendo ações na Bolsa. E a coisa deu tão certo que hoje, com 45 anos, essa é a profissão principal do Marcio, que não pretende voltar mais ao mundo artístico. Esse papo de que dinheiro não traz felicidade é mentira. É uma frase para comodismo, é uma frase para o conformismo, de que dinheiro não traz felicidade. Claro que traz, cara. É o dinheiro, né? Mas e pra você, qual o famoso que mudou de vida, que mais te impressionou, mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com todo mundo, manda esse vídeo pra frente, manda pra geral. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, Marcio aqui e foi! Valeu!